O concurso do ITEP, ele é uma decisão judicial, certo? São três concursos que tem que ser feito, já foi feito um, faltam mais dois. O concurso da Polícia Civil é de uma necessidade também monstruosa. A Polícia Civil tem menos de 30% do seu efetivo, precisa de policiais, com o presidente do ITEP. E a Fundase não é diferente, a Fundase é antiga, Fundac, que é quem toma conta do sistema socioeducativo, para aqueles menores infratores, que estão com problemas já serios, estavam sob intervenção, entregaram tudo direitinho e parece que o trabalho já foi colocado todo por água abaixo. Todos esses três concursos são necessários. Porém, porém, e porém, com qual dinheiro se vai pagar esses servidores? Essa é uma questão que tem que ser enfrentada e tem que ser enfrentada com responsabilidade. Silvio, o pessoal que está tomando posse do Estado, às vezes, eles passam quatro, cinco, seis meses para receber a primeira folha. É muito ruim para um pai de família trabalhar quatro, cinco, seis meses sem poder, sem receber, quando é uma questão basicamente burocrática, super simples. Depois, o Estado do Rio Grande do Norte não tem dinheiro, por motivos que a gente explica todos os... Passa esse período inicial, né, Gustavo? Mas depois tem que receber o retroativo. Tem que receber o retroativo. Mas aí o Estado paga o retroativo, mas ninguém pode fazer uma poupança sem comer. Não, eu toquei no assunto pela dificuldade de pagar. Mas é assim, você veja desse jeito. E aí me faz lembrar um Twitter do mago dos números do IBGE, o Aldemir Freire, que ele disse que nesses próximos dois anos o Estado tem que contratar 10 mil pessoas. Chega a ser uma piada ou então um surto psicótico. Porque quem precisa, precisa. Precisa de médicos, precisa de enfermeiros, precisa de policiais. A polícia militar, a gente precisaria de 3 a 4 mil homens. Sem dúvida de muito. Acho que quase todas as áreas do Estado do RN precisam de contratação, né, Gustavo? Servidores envelhecidos. E aposentados também. É, aposentados, gente que está à beira de se aposentar. E esse é o problema que o Rio Grande do Norte vai ter que enfrentar. Agora, com isso, puxa aí mais um problema, acentua o problema da questão previdenciária do Estado, né? Isso é, acentua por quê? Porque essas contratações seriam bons para oxigenar. Por quê? Porque esse pessoal passa a contribuir também. Mas isso aí, você vai oxigenar com 22% do salário da pessoa, que o governo tem que depositar, mais 11% que é descontado da pessoa. Mas, e como é que vai pagar todo esse dinheiro? É muito estranho.